Música Que homem aqui a maldinha, de aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de Forza Horagem 3 No episódio andamos a conduzir este menino que está aí, que se portou tão bem, mas tão bem, mas tão bem Eu diverti-me tanto a fazê-lo que até me esqueci no final do vídeo de vos mostrar a lista de carros que vocês pediram escolher para o próximo episódio Por isso não saiam daí que neste vídeo no final vamos ter e vamos voltar aos maquinões Ok, então eu vou pegar de uma coisinha que vocês viram no início do episódio passado Sabes o que é que eu estou a falar? É porque não viste o episódio passado Eu estava com um carro, o ricosão estava com um carro que eu quis preparar para classe A Só que não funcionou, é um Fora e é o que? É nada mais nada menos do que esta belíssima Fora Transit Super Sport Van Eu vou prepará-la, vou tentar colocá-la em categoria S1 e vamos tentar perceber se ela tem capacidade para chegar, digamos, a uma classe S1 e bater-se no meio dos S1s Vou tentar fazer isso, vou aos aprimoramentos, o que eu vou fazer, vou limpá-la de origem aqui no gerenciamento Reconfigurar configurações padrão Ela passou, como vocês viram lá em cima, está aqui perto da webcam, espero não estar aqui a tapar Ela está com uma classe D, eu vou tentar passar isto de DPS1 Se ela vai ficar um grande maquinão, eu espero bem que sim Zezocas, vou fazer e a gente já volta a falar quando ela estiver prontinha a queimar pneu, bora Zezocas leveia ao limite e meti-lhe tudo dentro, vamos ver como é que ela se comporta Ela passa de um peso de 2 toneladas, 2.000 kg para 1.888 kg De uma potência nada mais nada menos de 148 cavalos para 776 Metia contração às 4 rodas, expiração, metia tudo o que ela tinha direito Passa de uma classe D para uma classe S1, vou gastar 100.000 créditos desta menina Será que o Rickson se vai safar? Eu espero bem que sim, agora vai dar muita luta, Zezocas, vai dar muita luta na classe S1 Esta menina, mas ela vai mostrar como é que funciona a situação Bom, vou fazer aqui só aquela parte com o Rickson, costuma só dar aqui meio toque, meio cheirinho Vou mandá-la para baixo para ela segurar Ela está com pneus Hot Wheels, é bom, é bom, é bom, é bom O freizinho aumentou normalmente a travar sempre mais atrás, um bocadinho Em termos de diferencial e em termos de alinhamento Ok, dianteira, menos um de câmbio, as marchas Não vamos tocar para já, para já Vamos experimentá-la tal e qual como está Vamos dar uma voltinha, rebenta com esse touzinho do like Oh my God, olhem aqui, olhem quem é que está ali O meu Simpsons é este, olhem ali Dois temas, Simpsons com ricadora e cerveja Que eu ainda adoro ainda mais, vamos ouvi-la? Será? Agora está a 170 Ai, arrasta-se um bocadinho, arrasta Será? Tem meijarda para ir lá? O que é que ele sai isto? Eu bem parecia que tu não ias virar aqui, não é, Riczão? Eu bem parecia que tu não ias virar Bom, vamos tentar perceber Vamos fazer aqui uma S1 Só para ver como é que o Riczão se faz Vamos ver, nem as azóquias Em 400 metros, você chegará ao destino Eu acho que ela precisa ou de se mandar mais para baixo Vamos ver A gente vai ver, a gente vai ver Vamos instala primeiro Para ver como é que ela se faz safar Mas eu acho preciso que ela precisa de um bocadinho mais de aceleração Acho eu Acho eu Um bocadinho mais de aceleração Vamos dar mais Polas mais rápidas As mudanças Dar-lhe mais arrancada Mas depois vai acabar por cortar a ponta Vai andar ali na casa dos 300 e qualquer coisa E vai cortar Eu acho que ela chega aos 300 Será que ela chega? Não sei, mas é isso que nós vamos ver, não é, maguinhos? Aí às vezes ninguém vai com uma carrinha destas para ali, vai? Só o Ric, não é? Bom, deixa-me ver Tonagem O que é que eu vou fazer Riczão? Deixa-me ver Deixar os pneus dianteiros mais próximos do pico de aderência Do que os pneus transdeiros aumenta a capacidade de fazer as curvas Os pneus o quê? Deixar os pneus dianteiros mais próximos do pico Experimenta ajustar a pressão em pequenos acrescimentos Por 1 ou 2 bares de força Então, sendo assim, vamos fazer talvez isto Será? E vamos talvez fazer isto Será? Vamos ver Em termos de marchas Vamos aumentá-la aqui um bocadinho Não muito Não muito Vamos fazer a experiência assim E vamos para a corrida com ela assim Vamos ver Vamos ver como é a corrigção que se vai safar Amiguinhos A pouco e pouco tenho andado a mexer mais a mocha de corrida Agora Ah, vai mais rápido Agora Será aquela curva? Será? Anda, bicha Olha aí, dizer Chega-se para lá Chega-se para lá Chega-se para lá Chega-se Olha o cheque Olha o cheque Olha o cheque Olha aí, dizer Será para todos Será para todos Eu sei que tu não estás habituado a ver carrinhas destas assim Estou colado a ti Estiquei-me ali demasiado Quis fazê-la demasiado Vamos Vamos reiniciar Vamos reiniciar Vamos reiniciar E fazer uns saltos Se eu errar Volto a retirar Só nos saltos Porque há saltos Que eu vou bater para fora da pista Olha aí Olha aí, dizer Olha aí, dizer Olha aí, dizer Ai, a Ferrari Ela não está a curvar muito Agarra-se Mas não está a curvar muito Ela agarra-se Mas não está a curvar muito Bora Só preciso é curvas aqui É só o que eu preciso Bora Oh, sorry, 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 sorry Ah, come on Ah, tá descontrolado Ela não está a curvar muito Para mim Vou ter que retirar essa prova Já vi, né E ela a saltar Ela a saltar Oh my god Anda, bicha Eu vou ter quevenir Ah, come on Vocês vão ter que ver Porque não temos Pelozinhas para os carros! Vem! Outra vez Porsche! Bora! Não tenho, não tenho! Errei ali, errei ali! Acho que ela não vai ter jarda, né Zezocas? Acho que ela não vai ter jarda! Acho que ela não tem jarda, tem? Não, acho que não! Eu acho que ela precisava de algo mais, mas ela não está a curvar a malandra, meu! A malandra não está a curvar, meu! Não está a curvar! Errei ali naquela curva, né? Naquela curva era para travar um bocadinho mais, mas eu era tão ansioso! Ahhhh! Você pode transmitir potência e controlá-lo ao carro! A resposta é a justa pressão dos pneus dianteiros com os pneus frios para que eles alcancem a aderência máxima para esquentarem até à temperatura da corrida! Reduzir a pressão dos pneus faz com que eles esquentem mais rápido! Mas isso pode reduzir a resposta geral do carro! Aumentar a pressão pode aumentar a velocidade e a sensibilidade! Vamos deixar estar assim, não é? Vamos deixar estar assim, Zés! Eu acho que ainda lhe damos um bocadinho mais, mas depois vai acabar por cortar o cabrão! Mas ok, que se lixo! Não é? Ah, deixa-me ver! Deixa-me ver, o que é que eu posso fazer? Ok! Elas controlam o meu bem desejado da carroceria! Vamos colá-lo um bocadinho mais! Só que vai perder muita força! Eu acho que... Não sei, Zés! Vamos colá-lo um bocadinho mais! Hã? Vamos ver como é que ela se vai portar assim! Zés! Zés! Ganharam! Acho que vai ser difícil! Mas a gente já vai! Tá rápida! Quebrou, né? Se tu não chegue ali é aquele... Olha aí! Olha aí! Olha aí! Isso! Deixa eu passar! O que é que diz que ela vira? Hã? O que é que diz que ela vira, Zés? O que é que diz que ela vira? Não vira! Ela não vira! A maldita, meu! Agora... Só te concentrares, Dixão! Eu travei, Zés! Não dava para fazer mais! Eu travei! Vocês viram que eu travei! Eu travei e não foi tudo! Já vai a rádio! Vai-me pedir com licença para passar! Agora sim! Se ela está a se agarrar bem! A maldita! Agora... Também cai um troço da pista muito rápido! Mas vamos para pedir licença para passar! Ok! Ah, Zé! Agora? Vira! Oh, cheio! Vai lá! Bate-se! Fazeste bem! Conseguiste controlar bem! Não! 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 Vocês vão mamar! Não vão, Zés! Vai, Zé! Treta! Zé que tu vais! Zés! Ramitarei com o que tu vindo! Ai, palhaços! Be-lobem, kids! Conseguimos! Nice! Bora! Vamos fazer mais uma! O problema é que quando é... é provas com... Digamos... com retas muito grandes! Mesmo assim, acho que meti melhorzinha do que a prova anterior! mas tem que ir ali concentradão para não falhar uma única mudança oh my god, oh my god, Zez, tem de merecer este carro, meu, isto é um carro especial Forza Horizon, oh Zez, não sei se é aquele carro, meu, um Super RZ, meu bom, oito até o meu crédito, acho que já recuperámos pelo menos o dinheiro que investimos ah, estava a ver, faltava isto, nice Zez, eu já tinha cumprido esta corrida, já tínhamos ganho esta, só que faltava fazer o desafio, né, elas viram para trás bom, o que é que eu vou fazer, Zez, ok, vamos marcar mais um S1, S2 não, S2 tu não tens capacidade, deixa de ser maluco o que é que vamos fazer, vamos fazer esta aqui, esta aqui, é de voltas, vamos ver como é que funciona quando for seguro, dê meia volta e retorne mas ela está bonita é lá a cortar 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 em 400 metros, curva leve à direita e lá vai mantenha-se à direita mesmo assim, ela podia estar um crime, oh parece que vou entregar cerveja, Zez, parece que vou entregar cerveja, meu bom, bora, subida do off pipe, vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui, na subida do off pipe, siga Zez, ela tem que bombar, Zez, ela tem que bombar, tem que limpar mais provas mas a dificuldade está mesmo malise, não está na última dificuldade, como achei no último episódio vocês viram, não é? sejam malucos, só trazia naquela dificuldade, trazia naquela dificuldade, precisa andar sempre com aquele regera aquele regera, mamava os todos com aquela dificuldade, acho que eles têm pau para mim, mas o regera acho que meti mesmo com uma categoria do carasso fiquem até ao fim para escolher o carro, seus malucos bora bora será que eu me vou aguentar? bora 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 c bora Agora Eu ia ter travado um filho demais, né? Bora Aí, ô Aldo, eu sei que estás aí Caralho, vai tudo atrás de mim, velho Bora Corta, corta Isso, não preciso travar Vocês já apanham o rico, peraí Vou metê-la toda de lado Vou metê-la toda de lado, aqui, ora Ora, peraí, vocês já me apanham Peraí, toda de lado Beer Trek, carrinha da cerveja Agora travei-te demasiado, não? Não curto nada estas coisas, velho Não curto nada mesmo Agora Caralho, até perdeu a atenção ali Já é junto Eu trevei a fusa E reduzí-me Mas pronto, agora já aproximaram-se um bocadinho Mas como eu lhes dei avanço lá atrás Agora Peraí, que se você já me apanham Peraí Segura Já se foi aproximar, sabe disso Aí vai ela Peraí Eu não tô muito longe Vocês sabem Vai 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 Quase em duas rodas Quase em duas rodas Quase em duas rodas Eu sei que ela podia estar melhor Eu sei perfeitamente que ela podia estar melhorzinha Mas está top 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 Oh my god Oh my god Bom O que é que nós vamos fazer, Zéz Vamos até uma prova de S1 Para nos dar a lista de carros Para vocês jogarem carros Para o próximo episódio, não é? Bom O que é que nós vamos fazer? Deixa eu ver É pá, maquinões Vocês querem que eu traga maquinões, não é? Eu não tenho muitos Tenho créditos Não tenho assim tantos Que eu tenho vindo a gastar, não é? Ferrari 535 Maranelos Rack Sai, 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 sai Que graça Um Jack Firebird Trans Am What the fuck, guys Beleza, né? Chefe Isso deveria ser super secreto Mas não tem como não ver A 20 quilômetros de distância E eu sou péssimo Para guardar segredo Então eu vou contar Estão preparando a pista Para um gran finale da Hot Wheels Vai Sede a rassar É, é o Gulli, Zéz É o Gulli Golias, é a Golias Golias, Golias, Golias É a Golias Que eu vou trazer depois Depois trago Vamos fazendo umas provas Sim, assim que ela se ir Vamos ter que trazer logo uma aqui, não Logo Bom S1 Deixa eu ver Mais uma Não há muitas S1 também já Quer dizer, há muitas ainda, né? Quer dizer, não há assim tantas S1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 E não há muitas 5 Vamos Esta aqui Bora Vamos marcar esta aqui Vamos marcar esta aqui Vamos marcar esta aqui E vou-vos mostrar os carros que há Bora Você chegou ao destino Bora Vamos embora, Zézocos Vamos mostrar a lista de carros Para tu escolheres Bora O que é isto aqui? Corrida de proeza Nas areias caldantes Com salto Ou com coisas? O que é que vocês acham? Com salto Vamos com salto Com salto é giro Bom Zézocos Isto foi o carro que eu já preparei Uh, lindo Vamos comprar Vamos comprar 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 Tem quantos? 5 mil créditos Não posso comprar um carro muito caro, não é, Zézocos? Não posso comprar um carro muito caro, não é, Zézocos? Bom O que é que nós vamos fazer? Vamos escolher uma categoria mesmo S1 Ah, aqui não dá para escolher Aqui não dá para escolher Pois Bem-me pareceu Então fazemos assim Ah, quer dizer Aqui só te aparece S1, claro Só te aparece S1 Vamos experimentar assim carros destes Acima de uns esquisitões O que é que vocês acham? Como é que isto se chama? São Extreme Track Toys Ok Vamos pôr aqui Extreme Track Toys Carros esportivos europeus Super retro Autorodos e personalizados Brinquedos de pista Extremos Acho que é isto, não é? Aham 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 Zéz Está na vossa mão Vários carrinhos para escolher Back Ih, mas isto já está no Isto já está no topo do S1 Carazes Eu não posso fazer nada no carro Pronto, vocês escolheram Escolheram Backbono Topo S1 Zéz Backbono Ah Lotus 2 11 Jaguar F-Type Project 7 KTM X-Bow-R Donker Vort D8 GTO Isto não Isto já trouxemos Isto é os Oldens E os Apex E aquela coisada E o Hot Wheels Ok amiguinhos Fica na vossa mão Zéz Fica na vossa Não Vamos juntar mais A cena Temos Backbono Temos o Hot Wheels Mustang Temos o Lotus 2 11 Jaguar F-Type KTM X-Bow Donker Vort E está feito Está na vossa mão Escolham Escolham Sensatamente Escolham Um carro épico É para o Rick Vir a rezar Para o próximo episódio Desse lado O que o Rick Quer Que eu vou pedir Seja o que faça Se calhar Eu vou-vos fazer De maneira diferente Neste episódio Eu vou dizer Não deixam o like Quando peço para deixar É uma das séries Com mais feed Chegam praticamente Todos os episódios Aos 30 mil likes Uma coisa que eu sempre disse Que é um canal saudável Para ser saudável Eu tenho 460 mil subscritores Devia ter Pelo menos Por vídeo Porque eu diárias Tenho muitas Chega a ter 200 mil diárias Por vídeo Devia ter 46 mil views Pronto Ali na casa Das 30 35 Que é o que estes vídeos chegam E outros vídeos palhaçadas chegam Isto é a série Com mais views Por episódio no canal E é que tem menos O rácio de likes Desta Vou dizer Não metam like Pode ser que vocês metam Os outros são péssimos A pôr Votos não põem Com vocês é rico fazer Até à próxima E fui Obrigado